Praça numa nuvem que passa... Auxílio emergencial, algo que veio pra ajudar, tá dando dor de cabeça pra muita gente. Porque não tá entendendo data, não tá entendendo quem pode, quem não pode. Tenta gente que não precisa, tá pedindo só. Como dizia minha avó portuguesinha, sempre tem um espírito de porco, né? Pra atrapalhar a vida da gente. E ele tá aqui pra nos orientar, ele que é superintendente de rede da Caixa, tá lá na Baixada Santista, na nossa terrinha, né? Quer dizer, a minha terra agora é aqui, mas onde eu fui criada, o Sidney Soares. Sidney, tem uma querida na linha, vamos entender qual que é a dúvida dela, né Luquinha? Tá, Letícia. Oi, Letícia, boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua pergunta, amiga? Eu tô fazendo a pergunta, mas é pra uma amiga. É o seguinte, a situação dela, ela é professora, mas ela está sem aula há dois anos. E ela pediu auxílio e não conseguiu. vem dizendo que é cidadão, é servidor público. Daí, ela pediu que fizesse uma declaração, né, pra extinção da RAIS. O RAIS, né, RAIS, né? Sim. O que que ela deve fazer agora para poder conseguir o auxílio? Sidney. É, realmente, essa é uma pergunta que ela é bem importante, porque, veja bem, ela era funcionária pública, provavelmente não foi dado baixa no vínculo dela com a prefeitura e, por conta disso, nos cadastros consta que ela é funcionária pública e não teria direito. É necessário, realmente, que ela busque aí a prefeitura para dar baixa desse vínculo e entre com o recurso para que seja reprocessado aí o auxílio para ela. Por isso que é importante sempre a atualização de dados, seja em qualquer órgão, entendeu? Casou, separou, separou, casou, enfim, mudou de nome, tem que ter tudo isso. Dá uma dorzinha de cabeça na hora, mas depois pode ser pior, então já sofre no momento e faz isso, né? A Fernanda Cristina fez uma pergunta pelo Face, que vai responder a pergunta de muitas pessoas também aqui pelo WhatsApp, viu? Ela quer saber que quem recebeu a primeira parcela dia 21 do 5, vai receber quando a segunda parcela? Já tem uma data definida? Não, ainda não temos a data definida para a segunda parcela para esses casos, tá? No momento, nós estamos pagando a segunda parcela para todos aqueles que receberam até o dia 30 de abril a primeira parcela. Ok, agora tem uma pergunta assim, a pessoa recebeu, tem direito ao auxílio emergencial 600 reais, estava desempregado e voltou a ser empregado, assinado, CLT. Ela continua recebendo esse benefício? É, tem um prazo de comunicação da empresa onde ele está trabalhando com os sistemas que processam esses dados, tá? Mas ela passaria a não ter o direito desse benefício a partir do momento, a partir do momento que ela tem um vínculo. Porque uma das condições é estar desempregado. Se ele está empregado atualmente, ele deixa de ter direito. Ok, então assim que a empresa comunicar, ele deixa de ter esse direito, é isso, né? Ok. Cidem, olha que toque gosto. Você gosta de arroz e feijão? Eu gosto. Então olha só esse toque, porque arroz com feijão é uma combinação deliciosa e consagrada pelos nutricionistas. Alimentar e cuidar bem de quem a gente ama é o grande objetivo do feijão e arroz estar humano. São valores passados de pai para filho, de família para família, de geração para geração. Por isso a tarumã trabalha para oferecer qualidade, praticidade e muito sabor nos momentos mais gostosos do seu dia a dia. E todos os dias o feijão e o arroz estar humano estão presentes nas mesas das famílias da região. Levando o quê? Muito sabor, muita saúde, muito amor para a nossa gente. Feijão e arroz estar humano é o verdadeiro sabor da comida brasileira. Ai, como você falou, é tão saudável e é tão importante a gente comer bem com a nossa imunidade também, nessa pandemia, né Sol? Então fica um toque para você ir de casa com certeza. Pois é. A gente agora, Luquinha, vai também, falando de saúde, como você disse muito bem, cuidar da nossa saúde. E a gente vai, eu vou te convidar para ir comigo até lá. Ah, vamos lá então. Vamos lá. Dá licença. Até onde? A Vale Infusões, que sempre está aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas, porque vale a pena ter saúde. Com a doutora Fabiana Alves, que é gastroenterologista. Pois é, boa tarde doutora Fabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Sol, tudo bem com vocês? Saudades de vocês. Também. Doutora, a Lorena, né Luquinha? Isso, a Lorena. Mandou uma perguntinha, vamos assistir. Oi, meu nome é Lorena e eu queria saber quais são os exames que podem ajudar no diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Obrigada, linda. E aí doutora? Então, olha que legal, muitas vezes, até com exames mais simples, a gente começa a suspeitar que o paciente possa ter uma doença inflamatória intestinal. Muitas vezes, o hemograma completo, aquele exame que a gente realiza nos pacientes, né, várias vezes ao ano, muitas vezes, a gente pode ver a anemia. Muitas vezes, o paciente, ele tem quadros anêmicos persistentes e daí acontece que o médico vai levantar a suspeita que ele pode estar tendo uma doença inflamatória intestinal. E temos também exames de provas inflamatórias. Eu não sei se vocês já ouviram falar que a gente consegue, com um exame de sangue, saber se está acontecendo uma inflamação no organismo. E o exame principal que a gente acaba usando é um exame de imagem, é um exame diagnóstico que é chamado de colonoscopia. A colonoscopia é a introdução do endoscópio, a gente introduz pelo orifício anal e ele percorre todo o intestino grosso do paciente e também ele entra um pedaço pelo intestino delgado. Também podemos pedir hidoscopias digestivas altas, quando a gente precisa acessar do estômago para o intestino delgado. E assim vai, cada caso é um caso, a gente tem que acompanhar o paciente de perto, não deixar o paciente piorar e começar a ter déficits nutricionais. Ok, então. Doutora, eu vou pedir um favor, se possível, até para o pessoal da Vale Infusões, na próxima semana, ou a gente voltar a abordar quais os sintomas das doenças inflamatórias gastrointestinais. Tá bom? É bem importante a gente dar esse alerta, principalmente na época de inverno, que a gente come mais e acha muitas vezes que aquela dorzinha de barriga é comum, viu, Luquinha? Fica já com a vergonha todo mundo. Obrigado, viu, doutora? Gente, agradeço. Boa semana para vocês. Boa semana. Beijo no seu coração, Luquinha. Um beijo. Agora eu vou pedir para você de casa, um beijo, minha linda. Assisti assim, ó, porque é uma imagem bem constrangedora, gente, que marcou a videoconferência realizada nessa terça-feira pelo Parlamento Europeu. Vocês estão vendo aí, gente? O deputado Ilandreis, Luquming Flanagan, ele apareceu sem calças durante a videoconferência do Europarlamento. Super à vontade. Fez a participação dele, devolveu a palavra. Eu acho que ele não sabia, né, Sô? É, eu acho que ele pensou que estava pegando do umbiguinho para cima. É, só que ele pôs a câmera na vertical. É, ele deu o pitaco dele. É engraçado que um colega dele cai na gargalhada e ele não entende o porquê, porque eles estão votando uma coisa super séria. É, então, home office tem dessas, né? Sim. Tem gente que acha que... Mas ele está sem cuequinha também? Não, deu para perceber. O bingolinho dele está aparecendo também? Não, graças a Deus não deu para perceber isso não, né? Parou ali, mas tá bom. Gente, cuidado com esses negócios de fazer videochamada, por favor, tá bom? Porque o amigo que passou vergonha a gente pode passar também, entendeu? Bom, no próximo bloco a gente continua conversando, mas agora é momento de carinho. Oi, Sol, oi, Luquinho, oi, Bia. Tudo bem com vocês? Queria mandar um beijo, um abraço a todos aí falando nisso. Estamos aqui trabalhando um pouquinho, mas tomando todos os cuidados possíveis. Valeu, obrigado por tudo. Não saia daí, falando nisso, volta já. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem.